E terminou hoje o horário estendido de funcionamento do Hemocentro. Os estoques estão em dia, mas é importante continuar doando. Bernardo Fonseca. Olá, Anne. Hoje foi o último dia do Hemocentro funcionando em horário estendido. Desde meados de março, o Hemocentro da cidade funcionava das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Essa medida teve o objetivo de estimular o número de doadores aqui. Isso porque toda a população da cidade precisa ser vacinada contra a febre amarela. E quem é vacinado não pode doar sangue por pelo menos 30 dias. Então havia essa preocupação com relação ao estoque. A boa notícia é que num primeiro momento os estoques aqui do Hemocentro estão em boas condições. Estão em um estado satisfatório para atender os municípios dessa região pelos próximos dias. Mas por outro lado, esse horário estendido não conseguiu ampliar de forma considerável o número de doadores. Então fica a dica aí. A gente precisa de doações de sangue no Hemocentro da cidade que volta a funcionar em horário normal na próxima segunda-feira das 8 da manhã às 11h30 aqui em um prédio anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. Para doar, vale lembrar, não é preciso estar em jejum, só não ter ingerido alimentos gordurosos ou derivados do leite, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Bernardo Fonseca para o ZUM TV Jornal.